A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que define o que deve ser considerado gasto em saúde e fixa os percentuais mínimos de investimento na área pela União, Estados e Municípios. A nova lei publicada hoje no Diário Oficial regulamenta a chamada Emenda 29, que tramitava há mais de uma década no Congresso Nacional e foi aprovada em dezembro do ano passado. A nova lei mantém a previsão de que Estados e o Distrito Federal apliquem 12% de tudo o que arrecadam no setor. Já os municípios devem investir 15% da receita em saúde. O texto ainda descreve como deve ser feita a aplicação dos recursos públicos e detalha quais ações podem ser contabilizadas como gastos em saúde. De acordo com as definições, foram excluídas as despesas com pagamento de aposentadorias e pensões de servidores de saúde, merenda escolar, saneamento básico, limpeza urbana, além de preservação do meio ambiente. Com a regulamentação, os recursos somente poderão ser usados em ações e serviços de acesso universal à saúde pública. Entre os investimentos autorizados estão gastos com capacitação de pessoal e investimentos na rede física do SUS, Sistema Único de Saúde, além de produção, aquisição e distribuição de medicamentos e equipamentos. A norma também define como será feita a prestação de contas, fiscalização e transparência dos gastos em saúde, descrevendo as atribuições de tribunais de contas, do Poder Executivo e do Conselho Nacional de Saúde. A lei ainda prevê punição para quem descumprir as novas regras. A presidenta Dilma também vetou artigos que poderiam retomar a criação de um novo tributo para financiar o setor, a chamada Contribuição Social sobre a Saúde, a CSS. O Congresso Nacional já tinha retirado o assunto do texto, mas existia a possibilidade de que um projeto de lei complementar criasse novamente a base de cálculo do novo imposto. Agora, com os vetos, o surgimento de um novo imposto para a saúde só vai ser possível diante de um novo projeto do Congresso Nacional.